Abra a porta, veja lá no sofá sentada Já anda a pele bem bichada Já anda a ver que hoje é a matra Tão passa e ela se levanta Não aponta o dedo na cara Pergunta onde é que eu andei Por que é que o móvel desliguei Eu disse que foi falta de carga Por isso é que o móvel desligou E quando estava a caminho de casa O combustível acabou E tem por todos que vão pra jantar com os amigos Mas ela disse mentira Pois eu confundei pra todos e ninguém te viu Não, não, não